Gente, eu sei que todo mundo quer fazer o gesso 3D, colocar na parede de uma forma bem bacana, mas às vezes não tem dinheiro para comprar a forma, ou tem dinheiro para comprar o gesso ou a forma, porque eles mesmo querem fabricar em casa. Então, já pensando nisso, que eu vou fazer para você, vou te ensinar no passo a passo, bem detalhado, como fazer forma caseira. Essa forma caseira vai fazer esse tipo de trabalho. Então, se você quer aprender no passo a passo bem detalhado, eu já peço a você que deixe seu like, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e me ajudem a bater a meta de mil likes para que eu venha fazer uma parede completa dele para você, tá bom? Então, vamos para mais esse passo a passo. Bom, gente, vamos agora dar início a mais esse passo a passo, tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, olha aqui, vou estar utilizando aqui umas placas de EVA, tá bom? Então, ela é fina, tá? Não precisa ser aquelas placas grosseiras. Se tiver aí na sua casa aquelas que é mais, tem uma espessura maior, pode utilizar, mas não necessariamente. Caso você for comprar, você pode comprar dessa daqui mesmo. Deixa eu ver qual é a espessura dessa daqui. Essa daqui tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de espessura, tá bom? Então, vamos utilizar uma dessa no tamanho de 40 por 40. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá bom? Pode fazer 30 por 30, 20 por 20, 1 metro por 1 metro, você decide, tá? Então, o que eu fiz aqui também, ó? Você vê que aqui na cadeira do lado eu cortei vários filetes dessa parte também do EVA e eu vou te mostrar ali o praquê que eu vou estar utilizando essa daqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Peguei outros aqui, na qual iremos fazer, né, como se fosse uma forma, envolvendo toda ela, colando pela lateral, tá bom? Vou pegar essa parte lisa aqui, ó, pra colar pela lateral dela aqui. Então, eu cortei ela com 3 centímetros, ó, cortei com 3 centímetros. Ou seja, já que eu vou colar por fora e essa placa aqui tem 1 centímetro, então, pelo lado de dentro aqui, vai ficar com 2 centímetros, pegando aqui nessa parte de dentro da forma até o topo dela, tá bom? Vai ficar com 2 centímetros. Então, o trabalho agora é, iremos envolver toda ela colando essas placas nas laterais. Vamos lá. Pessoal, pode estar utilizando uma cola instantânea, tá bom? Pra facilitar aí, e ela vai aceitar muito bem, vai colar com muita facilidade. Então, pode estar utilizando esse tipo de cola. Bom, gente, agora nessa parte, o que iremos fazer? Vamos cortar alguns dessas placas, né? Uns pedacinhos dela, essa que tá na lateral aqui. E aí você pode cortar do tamanho, de forma aleatória, tá? Tem umas com 3 centímetros, outras com 1 centímetro e meio. Não tem problema, não tem um padrão e nem precisa. Porque se for algo muito padronizado, vai ficar feio, tá? Vamos colando ela em uma parte, deixando a outra vaga. E assim, de forma aleatória, sucessivamente, não existe uma regra. Não existe um padrão pra você fazer, tá bom? Mas vai acompanhando aí. Vamos lá. Bom, gente, olha como que ficou. Top demais. Ficou muito, muito maneiro. Agora eu vou te mostrar na prática que realmente funciona, tá? Ainda sobrou um cado ainda, que caso eu venha querer fazer outro, de outro modelo, dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Então vamos pra prática agora. Vou mostrar como que é fazendo o gesso, colocando aqui e desenformando. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Então agora eu vou preparar o gesso, depois eu vou passar o óleo ali na forma pra gente fazer o processo. Vamos lá. Aqui eu tô utilizando... Vamos botar um exemplo, tá? Eu tô fazendo assim, hein? Pra você entender. Se eu coloco um litro e meio de água... Vamos botar um litro. Botar um litro de água, eu vou botar 1,3 kg de gesso. Sempre 30% a mais, tá bom? Então se você colocou aí um litro de água, sua forma cabe em um litro, você vai colocar 1,3 kg. Sempre 30% a mais de gesso do que de água. Vamos lá. Bom, gente, agora o que queremos fazer? Ó, deixei ele aqui. Ele não vai entrar em processo de secagem ainda porque eu não comecei a misturar. Então, rapidamente, o que eu queria fazer? Vou pegar ali agora a forma, vou passar um pouquinho de óleo nela. Você pode estar utilizando desmoldante, óleo de cozinha mesmo que eu vou utilizar, tá? Porque eu sei que isso você tem em casa. Então vamos fazer esse processo aqui, ó. Peguei aqui a forma. Vamos agora passar óleo, pegar um pincel e passar óleo nela todinha pra ajudar na hora de desenformar. Agora, gente, o que queremos fazer aqui, ó, vamos misturar bastante e agora vamos colocar aqui na forma. Bom, gente, então, depois que secou, vamos agora desenformar, tá bom? Fácil. Vai primeiro descolar as laterais, né? Fazendo esse movimento aqui, ó. Vão. Vão. Quando é pronto. Vou. Vão. Vão. lembrando vamos fazer um trato aqui se é o esse vídeo chegar aí uma base de 1000 likes eu vou fazer uma parede toda com esse tipo de forma aqui tá bom caseiro vou fazer uma parede para te mostrar como que ela é diretamente na parede então se você puder me ajudar a deixar fazer a sua parte e batermos a meta de 1000 likes vou fazer um vídeo ensinando fazer esse daqui tá bom então vamos lá olha que top gente olha como que ficou um espetáculo tá vendo então top demais utilizando o que não compre mais formas utilize EVA dá para você fazer aí na sua casa de uma forma bem simples fácil no passo a passo bem detalhado tá bom eu espero de todo meu coração que vocês tenham gostado do conteúdo se gostou eu já te peço deixe seu like não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam estar assistindo conteúdo igual a esse tá bom não se esqueça vamos bater nossa meta de 1000 likes e com Deus gente até a próxima e aí Obrigado.